Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nona canalização da Jornada do Despertar Espiritual Humildade, Elevação e Sublimação Então se você está aqui, você já fez a introdução E agora para que nós possamos nos conectar ainda mais e você possa receber na sua alma, na sua essência Essa canalização de hoje para que possa reverberar ainda mais nos próximos dias E você possa tirar ainda mais ações e resultados internos a partir disso Eu te convido para que você comece a achar uma postura confortável Caso você não esteja, seja sentado ou deitado ou deitado Pode fechar os olhos nesse momento E se conecta com esse momento, com o som do vento Com os sons que estão ao seu redor Comece a notar a sua presença no ambiente A sua unicidade Em tudo aquilo que está ao seu redor Comece a integrar tudo E entender que tudo aquilo que nos rodeia nesse exato momento Nos é convidado Para nós entrarmos dentro de nós mesmos E nos conectarmos com a nossa essência Antes de nós recebermos a canalização Se conecte Com o seu coração Imagine que uma grande luz Comece a se formar Comece a se expandir De dentro para fora Fazendo com que seu peito Sua parte toráxica Até chegar na nossa clavícula Fique todo iluminado E no movimento circular No movimento para a direita Anti-horário Você sente essa energia cada vez mais se expandindo Ganhando força Ganhando volume Fazendo com que o seu interior Cada vez mais se torne presente Enquanto aos poucos O que está externo a você Começa a ficar cada vez mais Intenso Você começa a escutar as coisas com mais profundidade Você passa A se sentir totalmente Vivo e viva Nesse momento Na medida que isso acontece Você aos poucos vai Vendo levemente você Subindo Um pouco acima de você mesmo Como se você estivesse flutuando Tivesse uma Força sutil Como se fosse um gazelio Te puxando para cima E aos poucos você começasse a flutuar E a ter autonomia para voar E se permitir Subir Cada vez mais Na medida que você vai subindo Você vai vendo todo O seu entorno Você vai vendo todo o seu bairro Toda a cidade Todo o país Todo o planeta Terra Todos os planetas As galáxias E cada vez mais alto Ficando escuro E chegando cada vez mais alto Chegando no local durado Chegando no local Se familiar Uma natureza Um arco-íris E por fim chegando Num local Totalmente sereno Pacífico Onde você repousa o seu ser Onde você nesse exato momento Sente que seus ombros caem levemente Suas pernas ficam mais relaxadas O seu rosto fica mais sereno Sua respiração fica mais Aliviada E agora sim conectados Totalmente presentes Vamos receber a canalização De hoje A humildade É a maior riqueza Que o espírito pode ter A maior autoridade Que o espírito pode ter É a moral Pois esta Não precisa Exigir Nem mesmo Sobrepor nada Para ser reconhecido Naturalmente isso acontece Sua presença Fala por si só Seus atos Demonstram E as poucas palavras Que podem Eventualmente Sair de sua boca Já definem tudo Aquilo Que livros Talvez não definiriam Pois a sua presença E energia Se torna Nesse momento Conectada A criação Não se tornando mais Ela Separada Mas sim junta Unida Uma só Onde não existe mais Separação Apenas união Quanto mais a sua humildade Se aflora dentro de você Mais Você se eleva E se permite Ajudar outras pessoas O foco Do humilde Está em servir Está em doar Está em dar-se o melhor Ele entende Que a energia Colocada com amor A serviço do bem E a serviço da humanidade Esta sim Renderá os maiores juros Jamais vistos Em nenhum tipo de ação Nenhum tipo de Investimento Financeiro Este também reconhece A abundância disponível no universo E o decide Para onde Levará essa abundância Se será para si Para realizar seus trabalhos Que porventura podem ser Exigentes Em viagens Em treinamentos Em coisas Em coisas que podem Realmente exigir Um investimento Ou seja Doar tudo Como fez Chico Xavier Quando decidiu Que a sua missão Era fazer aquilo que ele fez Os livros que ele fez As revelações que ele teve Com todo aquele amor Que ele praticou Sem esperar nada em troca Nem mesmo financeiramente E você Tem total Responsabilidade E liberdade Para decidir Aonde você quer estar Sabendo que a abundância Ela virá De qualquer forma Seja Você recebendo ela E fazendo o uso dela Ou você entregando tudo Para As pessoas Chico Xavier Na sua mais humilde Posição Vendeu milhares De exemplares No qual Converteu isso Em milhares de reais Se ele quisesse Ele poderia ter sido Milionário Mas não fez Porque estava muito Conectado com sua missão E com essa clareza Ele pôde decidir Tranquilamente Em fazer a doação Para Instituições De caridade Agora se conecte Você Com a sua essência E com o seu momento O que faz sentido Para você A abundância Está cada vez Mais próxima De você Você está cada vez Mais próximo No final Dessa jornada Você pode Continuar E refazer Quantas vezes quiser Até que você Consiga integrar Na sua alma Tudo aquilo Que você acredita Ser necessário E que você Sinta Que te ajude Para de fato Se sentir Abundante E próspero E conectado Com a sua luz E com a sua essência Sabendo que Deus e o universo Nos dá sempre Tudo A nossa disposição Cabendo a nós Escolher Se ficaremos Com pouco Ou com muito Mas quando estamos Na missão Receberemos muito Por isso Comece a Buscar em sua memória Se você se recorda Algum familiar Algum amigo Algum professor Alguém que possa ter Te falado Sobre humildade Que humildade É ser pobre Que humildade É dar E não receber Que não é permitido Receber Para ser humilde Quais foram as crenças Que foram colocadas Em você É a partir disso Você lembrando Dessa cena Viva ela novamente Sinta que parte Do seu corpo Que ativa Nesse momento E se conecte Qual que é o benefício De acreditar nisso E o que que você perde Acreditando nisso Que ou você é humilde Ou você é rico Que elevação É algo ruim Que quem se eleva É egoísta Vamos começar A terceira tona Que tipos de sentimentos Que você pode ter De crenças Sobre Ser humilde E elevar-se E qual que é A sua visão Sobre sublimação Sobre a evolução Da alma Que é eterna E que progride Progride constantemente Vale que então Possamos Nos libertar Daquilo que nos limita Você permite então Que nesse momento O Criador de tudo Que é Na sua infinita bondade A sua perspectiva maior Limpe tudo aquilo Da cena Que te gere sentimentos negativos Que te gere crenças limitantes Fazendo continuar apenas O benefício E que é permitido Confiável Seguro Justo E divino Você manter esses benefícios Sabendo que a abundância Está disponível para todos Se sim Fale sim E receba A partir de um momento A partir disso Você permite também Que o Criador de tudo que é Te envie Da mais elevada maneira Qual que é a definição Segundo sua ótica elevada Do Criador Qual que é a definição De humildade Sim E também Qual que é a definição Segundo a perspectiva do Criador Do que é a elevação E também Qual que é a definição Segundo a perspectiva do Criador Do que é a sublimação Se sim Diga sim A tudo isso E receba E por fim Você permite Que o Criador de tudo que é Também te envie Que você já sabe a sensação De ser humilde De se elevar De forma De forma mais elevada possível E também De sublimar Na sua existência atual Se sim Diga sim E receba E por fim Você também Você também receba A pensa de que é possível Ser humilde Sem ser pobre Que é possível Se elevar Sem rebaixar ninguém E de que é possível também Sublimar-se Sem Felir ninguém Felir ninguém Se sim Diga sim E receba E por fim Para finalizarmos Então Permite também Que o Criador te envie Que você já sabe Como viver uma vida Com humildade Sendo abundante Que você também já sabe Como viver uma vida Elevando-se Servindo as pessoas Sem que isso Fira O teu autocuidado E também que você já sabe Viver uma vida Evoluindo Moralmente Evoluindo o seu espírito E assim Sublimando-se Fazendo com que isso Também te ajude A progredir Nas suas Nos seus progressos Materiais Se sim Diga sim E receba Por fim então Você pode aos poucos Retornar Sentir O seu corpo Sentir as suas pernas Os seus braços A sua mão E abrir os olhos Assim que você estiver Mais preparado E preparado Espero que tenha te ajudado A canalização de hoje O importante é que tenhamos Humildade Pois quanto mais Somos humildes Mais Merecemos E nos tornamos Merecedores do universo Para receber mais Pois assim Nós nos colocamos Na posição Daqueles Que detêm Poder e orgulho E nos colocamos Na posição De servir E de ter razões Para ter Para que você seja A mudança Que o mundo Precisa que você seja Para que assim O mundo te devolva Aquilo que você Precisa viver Nessa vida Então gratidão Se você ficou Até aqui comigo Aproveite A meditação No próximo vídeo E cada vez mais Nós vamos entendendo Que a nossa riqueza Interna Nos conecta Com a riqueza Externa E assim A abundância Se instala Gratidão E fique com Deus Tchau 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 Tchau